A reputação de Ken Yaman aumentou, ele fez um novo negócio na Itália, a ascensão inevitável de Ken Yaman continua. O jovem ator fez um novo acordo. Ken Yaman, que já está há algum tempo na Itália, se tornou o rosto da famosa marca de roupas italiana, Ken Yaman mudou seu curso para a Itália após a série Beyanis, que não encontrou a atenção esperada na Turquia e logo foi encerrada. Ken Yaman não está apenas na ordem do dia na Turquia, mas também no mundo. O ator, que é muito popular na Itália e tem uma grande base de fãs, finalmente se tornou o rosto de uma marca de roupas italiana. Ken Yaman veio à tona com a notícia de que sua amante italiana Diletta Leotta, com quem ele propôs asamento, o estava traindo. As denúncias de que esse amor é propaganda também vieram à tona. No entanto, o amor de Ken Yaman e Diletta Leotta continua. Enquanto esses famosos rumores continuam, Ken Yaman continua sua ascensão na Itália. O jovem e bonito ator tornou-se recentemente o rosto da Pyrex Original, uma famosa marca de roupas italiana. Inspirada no streetwear com seu estilo esportivo e casual, a Pyrex Original escolheu Ken Yaman como a cara da marca, que aumenta a cada dia sua base de fãs. Com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, o jovem ator já começou a compartilhar suas fotos com as roupas Pyrex Original, da qual ele é a cara da marca. Esta foto de Ken Yaman teve quase um milhão de curtidas. Ken Yaman apareceu recentemente nos anúncios da marca turca de roupas masculinas Tudors. Parece que Ken Yaman continuará sua vida de ator no exterior a partir de agora. O ator assinou contrato com uma série chamada Sandokan a algum tempo. Ken Yaman, que recebeu treinamentos como passeios a cavalo, uso de espadas e esportes de combate corpo a corpo para o projeto, que ainda não começou a ser filmado, também participou de um anúncio de massa feito por Fersan Hospetech. Você pode encontrar as informações mais precisas sobre atores de séries de TV turcas no site do Jornal de Televisão. Também temos versões em inglês, espanhol e português na internet. Além disso, nosso canal italiano no YouTube foi aberto. Você pode encontrar os endereços dos links na parte de descrição do vídeo.